Do Evangelho segundo Mateus Naquele tempo, enquanto subia para Jerusalém, Jesus retirou à parte os doze discípulos, e ao longo do caminho disse-lhes, Eis que estamos a subir para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue a OS-chefes dos sacerdotes e a OS-escribas. Condenarão a morte e entregarão a OS-pagãos para ser ridicularizado, flagelado, crucificado, e ao terceiro dia, ressuscitará. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se com seus filhos e prostrou-se para lhe pedir algo. Ele disse-lhe, O que queres? Ela respondeu, Dize que estes meus dois filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Disseram-lhe, Podemos. E ele disse-lhes, Certamente, beberéis o meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles para os quais meu pai o preparou. Os outros dez, ao ouvirem isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os para junto de si e disse, Sabeis que os governantes das nações dominam sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não será assim, mas quem quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Palavra de Deus Sermão sobre o Evangelho de Mateus Caríssimos irmãos e irmãs na fé, hoje ouvimos no Evangelho segundo Mateus as palavras de Jesus enquanto Ele se encaminha para Jerusalém com Seus discípulos. Nessa jornada, Jesus revela a eles o destino que o aguarda. Será entregue a OS chefes dos sacerdotes, condenado à morte, ridicularizado, flagelado, crucificado. Mas sua afirmação não termina com a tragédia, mas sim com a esperança da ressurreição, a promessa do terceiro dia. Esse anúncio não é recebido apenas com a compreensível preocupação dos discípulos, mas também com o pedido da mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ela, com humildade e reverência, se prostra diante de Jesus, pedindo que seus dois filhos se sentem à sua direita e à sua esquerda no reino. No entanto, Jesus, com amor e sabedoria, responde que eles não compreendem totalmente o que estão pedindo. Em seguida, compartilhando a profundidade de seu destino iminente, Ele pergunta se estão prontos para beber o cálice que Ele está prestes a beber. A resposta decidida dos filhos de Zebedeu, podemos, mostra um desejo de compartilhar nos momentos difíceis. No entanto, Jesus destaca que conceder os lugares à sua direita e à sua esquerda no reino não está em sua competência, mas é reservado para aqueles para os quais o Pai preparou. A reação dos outros dez discípulos revela a incompreensão e a inveja que podem surgir quando se busca o privilégio pessoal. Jesus, com gentileza, os chama a si e apresenta um princípio que caracteriza seu ensinamento. O grande entre vocês será seu servo, e quem quiser ser o primeiro será seu escravo. Essa inversão dos valores do mundo é uma clara indicação do reino de Deus. Jesus desafia o modelo de liderança dominante em que os governantes oprimem, mostrando que, em seu reino, a grandeza é medida pela capacidade de servir. Ele mesmo é o exemplo supremo, não vindo para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos. Num mundo que frequentemente avalia o sucesso com base no poder e prestígio pessoal, a mensagem de Jesus é revolucionária. Ele nos convida a refletir sobre nossa concepção de grandeza e liderança. A verdadeira grandeza está em se doar, em colocar os outros em primeiro lugar e em servir com amor e humildade. Em nossa vida cotidiana, podemos nos perguntar Lembremos que o serviço não é fraqueza, mas a manifestação mais elevada de força e amor. Podemos encontrar inspiração nas palavras de São Francisco de Assis. Que o Senhor nos conceda a graça de compreender o verdadeiro significado da grandeza em seu reino e de abraçar o caminho do serviço, seguindo o exemplo de Cristo, que se entregou completamente por nós. Amém.